Então pessoal, a gente vai dar uma olhada hoje na introdução ao endereçamento IPv4. A gente vai ter uma breve visão sobre o que é o endereçamento IPv4 e entender o endereçamento que a gente chama de endereçamento classe full, ou seja, endereçamento cheio, dentro das classes A, B e C do endereço IPv4 nas redes que a gente utiliza no dia a dia. Primeiro ponto, a gente tem que compreender, na verdade as redes hoje são baseadas no protocolo TCP e IP. Então por mais que eu tenha um segmento de rede, esse aqui é o exemplo de um segmento de rede totalmente conectado a nível de cabeamento, a nível de parte física, eu posso até instalar o protocolo TCP e IP nos PCs, nos dispositivos, nos hosts da rede, para que haja conectividade é preciso endereços IPs em cada um dos hosts. Então numa rede TCP e IP, cada equipamento, por mais que tenha que ter a pilha do protocolo TCP e IP habilitado, ela também precisa de um número de IP. IP vem do Internet Protocol, é um número que tem que ser atribuído a cada uma das interfaces dos hosts para que haja a comunicação em uma rede baseada no TCP e IP. Existem duas formas de endereçamento IPv4, ou seja, o host pode ter duas maneiras de ter o endereçamento. Endereçamento que a gente chama de endereçamento automático ou endereçamento que a gente chama de estático. automático é o que vai receber automaticamente na rede, ou seja, eu tenho um host, quando eu ligo esse host, ele está conectado à minha rede, quando eu ligo esse computador, por exemplo, e ele não possui um número de IP, ele vai requisitar a rede perguntar se existe naquela rede local, naquele segmento que ele está, um servidor que a gente chama de servidor DHCP. Servidor DHCP é o servidor que é responsável por distribuir números de endereços IPs na rede que ele está. Então a máquina pergunta se tem, aí o servidor que está lá, ele responde, eu estou aqui, eu sou um servidor DHCP. Então a máquina solicita um número de IP para esse servidor, aí ele vai e manda para aquele host que pediu um IP, e aquela máquina recebe um número de IP, e a partir daí ela consegue estar plenamente funcional naquela rede. Então isso é o que a gente chama de endereçamento automático, através de servidores DHCP. E o endereçamento estático, ou endereçamento manual, é aquele que nós temos que ir em cada um dos hosts e adicionar um número de IP na mão. Tem que ir lá e na mão a gente vai lá e faz a configuração atribuindo um número de IP. Um cuidado que a gente tem que ter em uma rede local, se eu faço um endereçamento IP manual, estático, eu tenho que ter um controle dos endereços que eu estou distribuindo naquela rede. Porque se eu tiver endereços IPs que são iguais em uma mesma rede, vai haver o que a gente chama de conflito de IP, e as máquinas vão parar de funcionar. E o que é um endereço IPv4? Um endereço IPv4 é um número de 32 bits, e como tudo na informática, nos computadores, na verdade, tudo se resume a binário, é representação 1 e 0. Então um endereço IPv4 é um conjunto de 32 bits. Bits por quê? Porque é uma combinação de 1 e 0. Então está aqui um exemplo na representação dele em binário. O que o computador entende é uma representação em binário. Então 32 bits é o tamanho de um endereço IPv4, e ele é organizado e representado como? Ele é representado na forma decimal para nós, com octetos, são quatro octetos separados por ponto. Então aqui, por que octeto? Eu tenho aqui oito bits, ponto, mais oito bits, ponto, mais oito bits, ponto, mais oito bits. Então eu tenho quatro octetos, então eu tenho quatro agrupamentos de oito bits, que formam os 32 bits de todo o endereço IPv4. E a representação, para facilitar o nosso dia a dia, a representação dele é na forma decimal. Então eu tenho aqui, 193, ponto, 32, ponto, 216, ponto, 9. Um exemplo de um IPv4 aqui. Esse 193 está em decimal, mas na verdade o que ele é? Ele é uma representação em oito bits, aqui no binário, ponto. Mesma coisa o 32, também, são oito bits. Eu sempre tenho que trabalhar a conversão do decimal para o binário, e do binário para o decimal, para eu compreender essa alteração, essa alternação entre binário e decimal, para eu saber certinho o número de IPv4. Mas para nós, quando a gente vai configurar, quando a gente vai fazer as configurações da rede lá, a gente vai sempre escrever a representação dele na forma decimal. Então, sabendo que são octetos, oito bits, separados por ponto. Então, aqui um exemplo, endereço de rede, na rede A, por exemplo, eu tenho aqui um endereço IP do PC1. Então, está aqui o endereço IP do PC1, uma representação em binário, assim como eu tenho aqui na rede A, a interface do roteador, ela possui também um número de IPv4. Está aqui o número de IPv4 atribuído. E aqui em cima, eu tenho o que a gente chama de endereço de rede. Ou seja, o endereço de rede é quem representa toda essa rede aqui, que esses equipamentos estiverem conectados a ela. A mesma coisa aqui, também eu tenho um endereço de rede, que é o endereço geral da rede, que identifica aquela rede. Eu tenho um número de IP, aqui está na forma binária, que é atribuída à interface Giga01 desse roteador. Mesma coisa, um número de IP, também na forma binária, atribuída ao PC2. Aqui, já mostra para a gente a representação no formato decimal. Então, aqui, endereço da rede A. Quem é o endereço da rede? 192.168.10.0. O endereço de rede, a gente vai estar vendo daqui a pouco, ele é sempre o primeiro endereço de toda a faixa. E aqui eu já tenho o endereço do host, ou seja, o PC1, ele tem um número de IP atribuído a ele. Esse número de IP está aqui, 192.168.10.10. Então, aqui já na representação decimal, que é o nosso costume. Mesma coisa aqui, interface Giga00 desse roteador, que está dentro da rede 192.168.10.0. Eu tenho um número de IP que identifica esse host. Mesma coisa aqui na rede B. Eu tenho aqui uma identificação da rede, que é 192.168.11.0. Então, essa aqui é a rede lógica, 192.168.11.0. A rede lógica é a rede que identifica a rede IP, na qual os equipamentos estão. Aqui eu tenho a rede 192.168.10.0. Mesma coisa aqui nas interfaces, eu tenho a atribuição dos números de IPs, que identificam os hosts. Para a gente conseguir visualizar, eu tenho a representação no decimal, e a representação no binário. Então, 192.168.10.10 é um endereço IP, que ele foi atribuído àquele computador, mas a representação dele é no formato binário, a nível de máquina, o que a máquina entende. Quando a gente for trabalhar mais um pouco à frente, a parte de divisão de subredes, vai ser importante a gente entender essa conversão do binário para decimal, e do decimal para binário. Mais para frente, vai ter uma videoaula gravada também, para quem não tem ainda esse entendimento, ou quer buscar mais conhecimento sobre esse processo de conversão, binário, decimal, hexadecimal, que é muito importante para trabalhar com endereçamento IP, vai ter aí, é só buscar aí nos vídeos. Um ponto importante, que é preciso ter atenção e entender bastante. O endereço IP, ele sempre se divide em duas partes. Uma parte desse endereço, vai mostrar qual é a rede dele. A gente chama de net ID, a parte de rede desse endereço IP. E a outra parte, vai definir o endereçamento dos hosts. Quem que define qual é a parte do IP que é rede, qual é a parte do IP que é host, é a máscara. No IPv4, tem a máscara da rede, máscara da subrede, e é ela que vai mostrar para nós quem desse endereço IP, qual pedaço desse endereço IP é o fixo que representa a rede, e qual pedaço é o que vai variar para fazer o endereçamento dos hosts. Dentro de uma mesma rede, a parte de rede vai ser igual para todos os equipamentos, porque é para mostrar que está em uma mesma rede. E a parte de host é a parte que vai estar variando para endereçar equipamento a equipamento. Cada um tem que ter o seu próprio endereço IP. E aí é a parte do host que faz essa variação. Então, é importante entender isso. Quem define qual parte que identifica a rede e qual parte identifica o host é a máscara. E aqui, eu já tenho um exemplo da máscara. Como é que a gente vai entender um pouco qual parte é qual parte? Olhando a máscara, aqui eu tenho uma máscara que no formato decimal ela representa para a gente 255.255.255.0. Essa é a minha máscara dada para este número de IP que foi apresentado aqui até no exemplo anterior lá da rede A. onde eu tenho um número de IP de um host que é 192.168.0.10 Esse é o endereço IP de um determinado host. Como que eu sei qual parte desse IP vai identificar a rede e qual parte dele vai identificar o host? Eu vou olhar a máscara. Se eu tenho uma máscara 255.255.255.0 eu vou converter essa máscara para binário. Ficou. Primeiro octeto, tudo um. Segundo octeto, tudo um. Terceiro octeto, tudo um. Isso aqui é uma conversão do binário para o decimal. Oito bits, uns. É o número 255. E o último octeto que é zero é tudo zero. Numa máscara de rede tudo que for um à esquerda da máscara é a parte fixa que identifica a rede. Tudo que for zero à direita da máscara é a parte que vai variar para fazer o endereçamento dos hosts. Então, neste caso aqui quem é o, por exemplo se eu tivesse vários hosts vários equipamentos numa mesma rede local quem que teria que ser igual para todos esses equipamentos? Tudo que é um. Os três primeiros octetos aqui não são um. Então, os três primeiros octetos do endereçamento IP que eu estiver trabalhando eles vão ter que ser fixos vão ter que ser iguais para todos os equipamentos. qual parte da máscara é tudo zero? A última. Então, a última parte aqui o último octeto que está tudo zero na máscara é o octeto que vai variar para fazer o endereçamento. Então, é só compreender isso qual máscara o que está ali que vai ser rede o que vai ser host. Aqui é um exemplo de máscara que a gente chama de prefixo barra 24. Por que barra 24? Uma máscara barra 24 é a 255.255.255.0 na qual eu tenho 24 bits uns na máscara. Então, toda vez que eu tiver uma máscara barra alguma coisa esse valor que estiver aqui barra alguma coisa esse alguma coisa é a quantidade de bits uns existente na máscara que vai representar a rede que vai identificar e mostrar para mim quem é a rede. Aqui nessa aula a gente está vendo somente redes cheias. Eu não vou trabalhar com redes divididas ou com subredes. Nesse primeiro momento somente redes cheias que a gente chama de redes class full. E aqui eu tenho só para mostrar um exemplo dos prefixos. Então, por exemplo se eu tenho um prefixo barra 8 uma rede com prefixo barra 8 qual vai ser a máscara barra 8? 255.000 ou seja somente o primeiro octeto é preenchido de 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 já tenho 8 bits aqui. Máscara com prefixo barra 16 eu tenho 16 bits uns os dois primeiros octetos totalmente preenchidos e aí no formato decimal 255 que é o primeiro octeto totalmente preenchido de 1 255 segundo octeto totalmente preenchido de 1 0 e 0 porque os dois últimos octetos estão totalmente preenchidos de 0 então é uma máscara que tem 16 bits 8 mais 8 16 barra 24 a mesma coisa 24 bits uns somente o último octeto totalmente de 0 para poder fazer o endereçamento dos hosts então é igual aquele exemplo os três primeiros octetos dentro de um endereço IP vão ter que ser iguais para que todas as máquinas estejam na mesma rede e aqui eu já começo a fazer as subdivisões aqui eu já não tenho mais uma máscara padrão de uma determinada classe porque eu estou subdividindo a partir de uma rede barra 24 isso aqui a gente vai compreender melhor quando a gente for abordar na videoaula que tem e que a gente fala sobre criação de subredes e dentro de um endereçamento IP o padrão o endereço classful que a gente chama a gente tem três classes A B e C como que a gente identifica qual é a classe de um determinado IP eu vou olhar sempre o primeiro octeto eu olho o primeiro octeto no formato decimal se esse primeiro octeto é de 0 até 127 ele é um endereço classe A o endereçamento classe A a sua máscara padrão é uma máscara de prefixo barra 8 ou seja é uma máscara 255 0 0 0 então se eu tenho uma rede classful uma rede cheia padrão classe A eu vou ter quantos endereços que eu vou poder usar para endereçar tudo que for 0 é host eu tenho uma máscara eu tenho 24 bits 2 elevado a 24 endereços IPs que eu vou poder fazer a variação e em cada faixa eu perco sempre 2 porque o primeiro é o que identifica a rede e o último é o que identifica o broadcast então eu tenho um número de host aqui 16.777.214 em uma rede classe A por que? porque eu tenho 3 octetos inteiros para poder fazer o endereçamento de hosts isso aqui é a representação dele no caso bits de mais alta ordem eu para representar em binário seria 0 1 1 1 1 1 1 1 isso aqui fixo e isso aqui os 3 últimos octetos variando porque tudo 0 variando para poder fazer o endereçamento do host então o endereçamento classe A em um endereçamento classe B ele começa no 128 e vai até o 191 255 então toda vez que eu identificar o primeiro octeto entre 198 e aqui 191 255 eu já sei que é uma rede classe B rede classe B o prefixo barra 16 barra 16 seja 16 bits uns na máscara então eu tenho os dois primeiros octetos fixos preenchidos e os dois últimos octetos são os octetos que vão poder fazer a variação para fazer os endereçamentos porque que eu tenho aqui o número máximo de redes 16384 porque eu tenho de 128 a 191 255 então por exemplo 128 000 é uma rede 128 100 é outra rede 128 200 é outra rede quando chegar aqui 128 255 00 vai virar o que? 129 000 depois 129 100 e assim vai até chegar 191 255 por isso eu tenho 16.384 redes diferentes onde em cada rede tem quantos endereços? 65.534 uma rede classe B cheia em uma rede classe C eu já tenho uma rede cujo prefixo barra 24 ou seja a máscara padrão da rede classe C é um prefixo de máscara barra 24 ou seja são 24 bits então 255 .255 .255 .255 .0 então é uma rede que somente o último octeto vai variar para fazer o endereçamento dos hosts 192 00 esses três primeiros octetos aqui são fixos como é que eu identifico uma rede classe C? primeiro octeto começando em 192 indo até 223 aí eu já sei que é uma rede classe C depois tem classe D a partir do 224 e classe E essas duas classe D e E não são utilizados para fazer o endereçamento de interfaces em redes então eu tenho aqui 192 a 223 olhando sempre o primeiro octeto já vou identificar a classe uma rede cheia é uma rede C barra 24 quantas redes eu tenho? 2.097.152 redes por quê? porque cada variação entre os três primeiros octetos é uma rede diferente quem varia para endereçar os hosts os computadores dentro de uma mesma rede é somente o último octeto por quê? porque é na máscara o último octeto que é o que está todo de zero quantos hosts por rede? 254 e aqui uma observação importante cada octeto ele vai de zero até 255 não pode dar um valor acima de 255 porque na conversão por binário não existe de zero a 255 contando o número zero existem 256 números porque o zero vai contar de zero a 255 então nesse caso aqui no último octeto por exemplo a rede 192 000 se eu tivesse uma rede dessa quem vai ser fixo em uma rede padrão classe C? 192 00 fixo quem vai variar? o último octeto que varia de onde? de zero até o quê? até 255 então de zero a 255 eu tenho 256 endereços porém eu tenho quantos hosts para poder endereçar quantos IPs eu tenho que a gente chama de IP válido eu posso usar para endereçar as interfaces 254 256 menos 2 254 esses dois que eu perco é o primeiro que faz referência à rede e é o último que é o ponto 255 que é o que faz referência ao que a gente chama de broadcast daquela rede só uma observação então endereçamento classful que é o endereçamento cheio endereçamento classe A eu tenho 128 redes com um total de host por rede então imagina se eu tenho uma empresa que eu dou uma rede classe A para essa empresa essa empresa vai ter será 16.777.214 máquinas para fazer o endereçamento dificilmente então por isso existem no futuro uma outra aula a gente vai ver essa questão de criar subredes eu vou quebrando redes grandes em redes menores para poder ir atribuindo as redes que são criadas a instituições diferentes então exemplo aqui do endereçamento aqui nesta rede aqui onde eu tenho PC0 1 e 2 observe essa rede aqui qual é a classe dessa rede aqui A B ou C vamos olhar o primeiro arquiteto o primeiro arquiteto é 25 25 está compreendido entre 0 e 727 então essa daqui é uma rede padrão classe A essas três máquinas aqui elas vão conseguir se comunicar rede classe A padrão prefixo barra 8 olha só barra 8 significa que eu tenho 8 bits na máscara se eu tenho 8 bits na máscara a máscara é 255 0 0 0 se é uma máscara barra 8 quem é e somente quem qual o arquiteto é o arquiteto que define a rede somente o primeiro então somente o primeiro tem que ser igual para todos os equipamentos para que eles estejam na mesma rede lógica então PC0 é o IP 25 0 0 1 PC1 25 10 0 1 PC2 25 150 200 110 todos eles estão na mesma rede todos eles vão conseguir funcionar normalmente por quê? porque é uma rede classe A os 3 últimos octetos são os 3 octetos que podem variar o primeiro octeto aquela parte da divisão o IP se divide em duas partes o primeiro octeto na rede classe A é o padrão que identifica a rede se eu tivesse aqui por exemplo no PC2 26.10 0.1 o PC2 já estaria em uma rede diferente e não iria se comunicar com PC0 e PC1 mais como é 25 os 3 são 25 os 3 estão na mesma rede mesma coisa aqui embaixo switch 0 PC0 PC1 é uma rede 200 começando no 200 é uma rede padrão o quê? classe C porque de 192 a 223 padrão classe C máscara padrão é um barra 24 ou seja barra 24 24 bits na máscara terceiro octeto tudo 0 é o que vai variar para fazer o endereçamento dos hosts então em uma rede classe C os 3 primeiros octetos são iguais e somente o último vai poder variar então eu tenho aqui 2151 215010 então 2150 2150 estão na mesma rede classe C quem é o endereço de rede? a gente sabe que o último octeto ele é totalmente dedicado para hosts então quem identifica esta rede aqui? vai ser o primeiro o primeiro é quem? é o 0 o 0 pode ser utilizado para endereçar alguma interface? não porque ele é o cara que identifica a rede então quem é o endereço de rede dessa rede aqui de baixo? 200 100 50 0 ele é o que identifica toda essa rede porque ele é o primeiro quem vai ser o último? então se todo octeto é destinado todo octeto na máscara ele é 0 vai de 0 a 255 qual é o primeiro válido? ponto 1 que está aqui qual é o último válido? 254 por quê? porque o 255 é o que identifica o Broadcast mesma coisa essa outra rede aqui da direita 155 100 01 rede barra 16 padrão B classe B 155 está entre 128 e 191 ponto 255 então endereçamento classe B máscara padrão barra 16 que seria o que? 255 255 00 então eu tenho os dois primeiros octetos sendo fixos e os dois últimos octetos podendo variar então as três máquinas estão numa mesma rede qual seria o endereço de rede? 155 100 que é o net ID que identifica a rede 00 00 é o endereço de rede de toda essa rede por quê? porque os dois primeiros fixos os dois últimos variando e o primeiro da variação é o zero é o zero aqui não posso usar para endereçar as interfaces quem vai ser o endereço de Broadcast dessa rede aqui? é o último endereço disponível 155 100 o último endereço disponível no terceiro arquiteto 255 e o último endereço disponível no quarto arquiteto 255 então o endereço de Broadcast de toda esta rede é 155 100 255 255 seria o endereço de Broadcast os três PCs possuem conectividade estão configurados de maneira correta na mesma rede 155 100 01 155 100 05 155 100 200 110 ou seja a mesma rede para todos eles é uma rede classe B prefixo barra 16 classe B rede cheia rede classe full que a gente chama máscara 255 255 000 neste segmento aqui agora agora eu tenho aqui uma rede com vários equipamentos o mesmo segmento físico todas elas estão no mesmo segmento físico eu tenho um switch vários computadores todos eles conectados nesse switch por cabo então o segmento físico é um só porém quantas redes lógicas eu tenho aqui vamos olhar PC0 PC1 10 001 barra 8 10 002 barra 8 PC3 11 001 barra 8 PC8 11 002 barra 8 PC4 195 10 10 12 barra 24 PC5 195 10 10 10 barra 24 e PC6 140 200 100 10 barra 16 e aqui no PC7 140 200 0 10 barra 16 neste caso aqui PC0 e 1 e PC1 estão na mesma rede? vamos olhar prefixo 8 barra 8 barra 8 os dois barra 8 identifica a máscara 255 000 primeiro o arquiteto apenas tem que ser fixo 10 001 10 002 então PC0 e PC1 estão na mesma rede mesma rede lógica então eles conseguem se comunicar PC0 consegue falar com PC3? não por que? PC3 11 001 barra 8 qual é a rede? 11 por que? porque é 1 barra 8 máscara 255 000 barra 8 então aqui 11 vai falar com quem? com 11 vai falar com PC8 PC3 fala com PC8 estão na mesma rede 11001 11002 mesma rede PC0 fala com PC1 está na mesma rede PC3 fala com PC8 porque está na mesma rede barra 8 somente o primeiro arquiteto que vai fazer a representação da rede os outros 3 variando vamos olhar PC4 e PC5 barra 24 e barra 24 ou seja 24 bits na máscara se eu tenho 24 bits na máscara os 3 primeiros arquitetos 255 255 255 0 é a máscara então os 3 primeiros arquitetos numa rede barra 24 tem que ser iguais para que as máquinas consigam estar na mesma rede lógica o último arquiteto é o que vai variar então PC4 195 10 10 12 PC5 195 10 10 10 então estão na mesma rede 195 10 10 195 10 10 10 variação do último arquiteto é de 0 a 255 posso usar quem do 1 ao 254 0 é rede então qual a rede lógica que PC4 e PC5 estão rede lógica 195 10 10 0 barra 24 essa é a rede lógica dos dois e por último aqui PC7 e PC6 barra 16 barra 16 prefixo padrão de classe B classe B barra 16 é 255 255 00 e vamos olhar aqui 140 200 110 140 200 0 10 se há um barra 16 os dois primeiros octetos são fixos 140 200 140 200 os dois últimos octetos podem variar 110 0 10 ou seja PC7 e PC6 também estão na mesma rede e conseguem se falar então eu tenho aqui um único segmento físico de rede porém com 4 redes lógicas redes lógicas é a rede IP uma rede lógica aqui que é a rede 10 000 rede lógica outra rede lógica aqui entre PC3 e PC8 rede lógica 11 000 barra 8 primeiro IP da faixa né outra rede lógica aqui entre PC6 e PC7 que é a rede lógica 140 200 00 rede lógica e por último a minha quarta rede lógica aqui entre PC4 e PC5 que é a rede lógica 195 10 10 0 barra 24 então eu tenho aqui quatro redes lógicas distintas em um mesmo segmento físico de rede e os PCs só conseguem se comunicar com outros que estão dentro da mesma rede lógica PCs que estão em redes lógicas diferentes eles não vão se comunicar porque os IPs são de redes diferentes uma rede lógica só consegue de um padrão né só consegue se comunicar com uma rede lógica diferente dela através de roteadores eu tenho que ter um equipamento no meio ali que perca e faça essa interligação entre as redes lógicas diferentes no mesmo segmento assim eles não vão conseguir se falar um pouquinho sobre endereço IP público e privado dentro da faixa do IPv4 dentro de toda a faixa né de todos os 32 bits de IPv4 existem algumas faixas que são separadas porque a gente chama de endereçamento privado esses endereços privados eles não são endereços que podem ser utilizados diretamente em equipamentos como roteadores na própria internet dentro da internet porque eles não conseguem ser roteados pela internet então esses IPs privados eles são muito utilizados dentro das redes locais então por exemplo se eu tenho uma empresa que tem 500 computadores preciso de 500 IPs de internet eu comprar IP público é muito caro eu não posso ter IP público para todas as máquinas porque eu vou ter que gastar muito dinheiro então o que eu faço a empresa geralmente ela compra um IP público uma quantidade muito pequena o necessário para poder utilizar esse IP público fica direto na ponta da empresa diretamente na internet e ela usa IP privado dentro da sua rede local o IP privado ela pode usar o IP que ela quiser não precisa comprar nada ela vai lá e trabalha com o IP privado dentro da sua rede local o IP público é o que está na internet é o IP que você vai atribuir lá no servidor web no servidor de e-mail no servidor DNS é o IP que está no equipamento que está direto na internet e o privado está dentro da sua rede local só para ter endereçamento nos hosts eu já falei agora há pouco em uma rede IPv4 teremos sempre uma faixa de endereços IPs nessa faixa nós vamos ter IP válido tem alguns IPs que são os IPs válidos o IP que representa a rede e o IP que representa o Broadcast agora há pouco eu acabei de falar isso então eu tenho um exemplo aqui o endereço de rede eu dei uma rede aqui 192.68.10.0 então barra 24 essa é a rede dada primeiro IP se eu olhar a máscara por exemplo vai ser uma máscara barra 24 eu tenho o último octeto da máscara totalmente de zero então o último octeto é o que vai variar se o último octeto é o que vai variar tudo zero vai ser zero e ele vai variar até tudo um tudo um vai ser 255 então a variação vai de zero a 255 o último octeto ele é totalmente disponível na máscara então está aqui por ser zero então ele vai variar totalmente para mim de zero a 255 porém o zero é o primeiro IP da faixa é o IP que representa a rede igual eu falei agora há pouco é o que identifica a rede inclusive quando a gente for trabalhar roteamento a tabela de roteamento ela é baseada em endereços de rede tá então eu tenho aqui zero representa a rede o último IP que é o 255 que é a máscara seria um host todo preenchido de um o último IP 255 é o que representa o Broadcast então eu nunca posso utilizar o primeiro e o último para endereçar equipamentos na minha rede dentro de uma faixa nunca posso usar o primeiro e o último porque o primeiro é o da rede o último do Broadcast eu vou usar sempre o que está entre eles então quais são os hosts válidos os endereços válidos para eu usar para endereçar as interfaces dos computadores da minha rede se eu tenho uma faixa de 0 a 255 eu vou usar do 1 ao 254 depois de 0 o seguinte é 1 então 1 eu já posso utilizar quem é o último antes do Broadcast Broadcast 255 que é o último da faixa o penúltimo 254 que eu posso utilizar para endereçar as interfaces então eu tenho um intervalo de 0 a 255 um intervalo de 256 endereços porque 0 a 255 0 conta tenho 256 endereços e eu posso usar quantos para endereçar as interfaces 256 menos os 2 que eu perco eu tenho 254 endereços esses 254 endereços que eu vou utilizar para as interfaces para os computadores da minha rede vai do 1 ao 254 então toda a faixa tem esse endereçamento se fosse uma rede classe B por exemplo eu vou ter os 2 últimos octetos para fazer o endereçamento o primeiro vou dar um exemplo aqui uma rede classe B 165 ponto 10 ponto 0 ponto 0 exemplo 165 10 0 0 eu teria 165 10 0 0 até 165 10 255 255 rede 165 10 0 0 broadcast 165 10 255 255 poderia usar quem do 165 10 0 1 ao 165 10 255 254 seriam os endereços válidos que eu teria para endereçar uma rede dando o exemplo classe B com o prefixo barra 16 com isso agora vamos fazer só um exemplo rapidinho prático aqui dentro do Packet Tracer para a gente poder ilustrar eu vou adicionar aqui no Packet Tracer clicando aqui embaixo dispositivos de redes switches eu vou adicionar até um outro switch aqui cliquei e arrastei venho aqui agora dispositivos finais vou pegar PC vou botar um PC vou colocar outro PC aqui parte de cabeamento esse cabo aqui cabo de par trançado que é o que a gente usa para conectar switch nos PCs sempre nas portas da internet de novo conectando uma porta aqui então criei aqui um segmento de rede então eu tenho 3 segmentos de redes aqui e vou endereçar um classe A um classe B e um classe C então por exemplo vou escrever uma nota vou trabalhar com 200.10.0.0 barra 24 barra 24 é o prefixo ou seja esse é o endereço dessa rede e eu vou endereçar os hosts agora se é 200.10.0.0 vai de 0 até 255 0 é rede não posso usar 255 broadcast também não posso usar vou usar quem do 1 ao 254 e aqui no Pact3 clico no PC venho aqui desktop configuração de IP se já tem algum aqui eu vou apagar e vou colocar 200.10.0.1 o Pact3 se é só eu clicar aqui ele já identifica que a máscara é uma máscara padrão de classe C porque aqui é uma classe C ele já coloca para mim se eu tivesse que alterar bastaria eu vir aqui e modificar esse número então eu já atribuí um IP para o PC0 vou atribuir outro IP agora para o PC1 que vai ser o IP que vai ser o IP 200.10.0.2 1 foi no PC0 2 nesse daqui máscara 255 255 255 255 ou seja uma máscara de prefixo 24 bits posso fechar PC2 apagar o que está aqui 210.0.137 quem é a rede? 210.0 que é uma máscara barra 24 255 255 255 210.0 ou seja os três primeiros representam a rede o último é o que vai variar para endereçar os PCs e PC3 configuração 200 10 0 17 máscara mesma coisa então essa rede já está toda configurada vamos fazer um teste aqui aqui na cartinha de um PC de origem para um PC de destino aqui embaixo sucesso ou seja já tem comunicação porque está devidamente endereçado de PC1 para PC2 agora também sucesso de PC2 para PC3 também sucesso então botei números de IPs e eles já estão todos funcionais esse segmento aqui vamos fazer um teste de PC4 para PC5 não tem não funciona por quê porque não tem nele ainda endereçamento IP vamos ver a mesma coisa aqui de PC10 para PC11 mesma coisa está dando erro por quê porque eu não tenho endereçamento IP ou seja tem protocolo habilitado TCP IP na pilha está no mesmo segmento porém não se comunicam vamos tentar aqui PC10 agora vou botar aqui uma configuração vou botar uma rede classe B uma rede classe B 155 ponto ponto 100 ponto 0 ponto 10 quando eu clicar automaticamente ele já pegou aqui classe B barra 16 tá na maioria das vezes a gente que tem que escrever a máscara né aqui no pack de 3 no exemplo ele já está pegando classe B 155 100 0 10 no PC10 desktop 155 100 vamos botar aqui 150 155 PC10 155 100 0 10 PC11 vou até com o mouse ele já mostra 155 100 150 155 será que os dois vão se falar agora fazer o teste PC10 para PC11 sucesso já foi botei IP qual é a rede eu usei a rede 155 100 0 0 barra 16 eu usei esta rede para este segmento então essa é a rede ou seja o primeiro endereço de rede o primeiro endereço da faixa é o que identifica a rede essa faixa aqui essa rede aqui vai de onde até onde essa rede vai do 155 ponto 100 ponto 0 ponto 0 até 155 ponto 100 ponto 255 ponto 255 255 então essa é a faixa total dessa rede por isso que eu coloquei 155 100 0 10 155 100 150 qualquer outro número que eu quisesse colocar o que está compreendido aqui entre os dois últimos octetos que podem variar isso é um prefixo barra 16 prefixo barra 16 qual é a máscara 255 255 00 16 bits na máscara então está aqui esta rede aqui e o último exemplo aqui vamos trabalhar com o endereçamento classe A vou botar aqui por exemplo uma rede essa aqui vai ser a rede 50 ponto 0 ponto 0 ponto 0 barra prefixo padrão de classe A 8 então barra 8 e eu vou colocar aqui desktop 50 ponto 100 ponto 230 ponto 254 a máscara padrão já colocou aqui para mim nesse daqui 50 ponto 0 ponto 0 ponto 1 e esse aqui 50 ponto 225 225 ponto 200 ponto 170 ou seja variei os IPs PC4 50 100 280 254 PC5 50 001 e o outro PC 50 225 270 classe A barra 8 padrão somente o primeiro octeto é o fixo então 50 50 50 os três vão se falar se eu vier aqui e fizer o teste das cartinhas sucesso ou seja tem comunicação agora entre eles antes de eu colocar o IP aquela hora não teve e se eu ligar agora um switch no outro liguei um switch no outro ou seja tudo isso aqui agora está no mesmo segmento físico eu vou ligar ainda esse aqui no de cá ou seja tudo isso virou o mesmo segmento físico ou seja mesma rede física porém redes lógicas diferentes PC0 fala com PC4 não porque são redes lógicas diferentes PC2 fala com PC10 também não redes lógicas diferentes mas se eu vier aqui no PC11 e mudar o IP do PC11 e colocar o IP olha só vou colocar o IP de PC11 lá da rede 210 00 vamos lá então vou botar aqui agora o IP 200 10 0 130 vou mudar a máscara porque a máscara é padrão classe C 24 bits então está aqui 200 10 0 130 é o IP dessa rede aqui PC0 PC10 desculpa PC10 será que vai falar com PC11 agora vou fazer um teste aqui em progresso falhou por que? porque PC11 agora já está em uma rede diferente está lá na rede de carro se eu fizer um teste aqui agora de PC0 para PC11 está funcionando de PC1 para PC11 também está funcionando de PC1 para PC11 tudo funcionando por que? porque eu botei PC11 na mesma rede lógica de PC10 de PC desculpa porque eu coloquei o PC11 na mesma rede lógica que PC0 1, 2 e 3 estão mesma coisa aqui PC4, 5 e 6 não vai se falar com nenhum dos outros PCs por que? porque ele está em rede lógica diferente ele aqui é uma rede lógica apesar de estar no mesmo segmento físico redes lógicas diferentes não vão se falar elas só irão se falar se eu tiver um equipamento que permita essa interligação de redes lógicas diferentes como um roteador o roteador faz esse processo de trocar informação entre redes lógicas diferentes beleza? então a gente fica por aqui essa foi só uma pequena introdução de IP pequena bastante demorou até um pouco falando um pouco sobre endereçamento IPv4 com redes classful que são redes cheias existe depois uma outra videoaula que vocês podem buscar aí que a gente trabalha com subredes criação de subredes em endereçamento IPv4 um abraço e até a próxima tchau tchau